Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Rio World no desafio do Gelo Marinho 2.0 a Ana tá quase terminando descanso mortal dela né tem uma vantagem aqui do descanso mortal que eu descobri não sabia que as mulheres né quando elas estão amamentando aí os bebês elas não praticamente elas não tomam né de debuff nenhum de alimentar né de amamentar a criança enquanto elas estão fazendo descanso mortal então eu tô conseguindo entregar o bebê pirosita aqui para ser amamentado enquanto ela faz o descanso o descanso mortal dela e não tem problema nenhum acelerar mais um pouco aqui vamos lá os olhares mais atentos já devem ter percebido um detalhe aqui né com certeza já perceberam a minha comida tá acabando tá acabando certo eu já troquei aqui as raízes de cura para plantar arroz é e esse arroz aqui já deve estar pronto né não 75 por cento ainda tem uma certa quantidade de comida aqui né que tá tranquilo certo ainda tem mais algumas carnes 63 carnes então vai dar tempo vai dar tempo tem um uma desgraça de um uma lebre aqui ela entrou por aqui ó passou por tudo e aí a ana já deve estar quase levantando que eu coloquei para despertar automata eita matou só porque eu fico mas já era eu nem tempo pronto vamos acelerar aqui o eduardo como é que tá o eduardo em repouso e que ele tá em repouso fábio consegue dar uma convertida nele por que ele tá adormecido e agora ele dormiu mesmo ai caramba ele tá catatônico a droga hein péssimo momento ele tava no finalzinho já nem vi que ele tinha ficado catatônico e aí a lá entregaram a ana entregaram o bebezinho aqui para ana amamentar ela já bateu não era para ela ter levantado já tá no despertar automático aqui ó e quando ativar a dona acordar automaticamente sem que seu descanso mortal for concluído quando estiver desativado ela continuar descansando mortalmente até que você vai eu vou ter que acordar ela e acordar a ana antes ou é a 100% já na sacanagem que eu tenho ainda de de aço aqui meu a minha escaneadora tá desligada aí foi mais arroz e já plantou mais beleza tá colhendo acho que ela tô com 5k de aço e vai começar a gastar esse aço aí vai desaparecer estranho não é porque que ela não levantou ainda o eduardo ficou catatônico logo agora mano eu acho que eu vou libertar ele eu não posso interagir com ele com ele catatônico né e aí eu não posso ele catatônico eu posso fazer nada falar a verdade aqui colapso catatônico tem que fazer né mano tem que esperar e aí ó a ana amamentando o bebê ó em descanso mortal já já alguém vem pegar o bebê e pôr no berço eduardo se curou da incapacidade de andar a beleza vai lá fábio é agora hein mano por favor é agora eu não acredito bem na hora ele ficou atordoado mas beleza e aleluia ou a mano este é o trabalho vamos libertar ele só que eu não posso libertar agora né e depois a gente aprende a mariana mano eu vou ter que acordar manualmente aqui a a ana é três dias é que ela terminou antes porque eu já tenho uma construção atrelada né no caso aqui o acelerador de descanso mortal eu tô precisando dela na base ainda falta é falta um dia inteiro né vamos acelerar e esperar vai e aí eu já liberto o eduardo e já aprendo a mariana prender a mariana não vai ser fácil não viu a bichinha é marrenta eu preciso levantar ela porque os mecanóis tem que ser retirado daqui ó só só a ana pode retirar eles estão aprontando aqui e aí eu tô vindo trazer o lixo tóxico eu liberei tá para eles virem aqui trazer também eu tenho um monte de aço aqui para pegar pode transportar onde mais tem mais uma lebre ali mais aço aqui eu nem tinha visto isso aqui pode desconstruir que me dá componente aço deve ter mais um aqui tem mais um aqui ó desconstruir tem mais aço na tela tem os cara velho que estão com frio 2.7 tá beleza ela vai descansar vai acordar automaticamente em três dias quanto falta para poder espalhar o gene dela falta 35 dias aqui ó descanso mortalmente já tá mostrando a porcentagem aqui ó mesmo mostrando aqui embaixo já tá 100 por cento que conta esse aqui ó mas ela vai acordar já bala 99 99 100 levanta isso garota vai trabalhar e já libera aqui e libera aqui já libera aqui e libera aqui e e cadê ela onde é que ela foi o louco vou buscar coisa lá longe ela foi desconstruir eu acho que não é que nós estão recarregando ó passam a criança por aqui e 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 Come! Aglomerado mecanoide. Quanto? 2.500. 2.600. Cadê? Vai cair aonde? Ok. Aceito. O que é isso aí? Desfolhante. 9 por dia. Inicia em 12 dias. Não tem nenhum lançador aqui. Está tudo tranquilo. De boa. De boa. Esse aqui eu mesmo arrebento. Com os tiros aqui. Tenho 10 tiros. O Fábio que é o especialista. Posso arrebentar agora até. A Mariana está meio zoada. O Eduardo já está com a gente. Agora eu tenho que prender a Mariana. O Fábio não está muito legal para prender. Achei melhor a Ana mesmo. A Mariana. A Mariana é meio... Tem um temperamento bem forte. Uh. Raposas. Comida. Tem você. Você e você. E você. Só o Eduardo que está sem arma. Cadê sua arma, Eduardo? O que aconteceu com a arma do Eduardo? Está aqui. Submetralhadora. Se eles estão vindo daqui. Provavelmente eles vão migrar para cá. Quer levar algum mecanoide junto? Já leva também. Esses bichos se vingam. Não. Levantador não. Bora. Estão vindo em linha reta aqui. Acelerar mais um pouquinho. E a gente pega eles. Na maldade. É isso. Eles sempre vão tentar atravessar, né? Calma. É só atacar. Você primeiro. Vamos na manhinha para não... Para não ter desperdício. Um já foi. Dois já foi. Não tem desperdício. Esse mecanoide pode ficar por aqui, né? Vem para cá. Eles vão tentar voltar para baixo de novo, né? Eles meio que dar uma dispersada, mas depois eles retornam para o caminho original. Se não me engano. Está aqui. Já voltou. Toma. Está aqui. Esse aqui está voltando também. Já libera os corpos, já. Rajada. Rajada. Aquele lá. Vai tentar escapar aquele ali. Esse aqui vai tentar descer de volta. Pode liberar os mecanoides, ó. Não vai precisar. Olha lá. Já vou voltar de novo para o caminho original. No caso não é para baixo, né? Porque para baixo não tem como sair. E na próxima atualização que os mecanoides vêm da água, hein? Na 1.5. Oxi. Não acertei nenhum tiro. Ah, o Fabio tomou um tiro na cabeça. Muito bom, hein? Putz. Vou te falar, viu, Fabio. Eles estavam muito longe. Estavam a mais de 5 quadrados de distância. Isso aqui vai me dar comida para caramba, hein? Ih, a Ana teve obsessão por cadáver, rapaz. Essa foi novidade para mim. Qual que foi a gota d'água? Faminto. Boa. Raposinha brava. Montinho. Vai. Toma. Morreu. Libera a galera. Pronto. Aí. Os mecanoides, eles estão internos, né? É... Ceifador. E ceifador é a área de kill box. E o levantador é a área de trabalho. A Ana tirou um cadáver ali mesmo. É... Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Está extravasando. Cúria Mariana. O que foi a gota d'água? Dependência química genética. É... Ah, mas espera aí. O suco turbo está liberado para ela. Ela meio que vai ficar por ali, né? Acho que ela vai ficar por aqui mesmo. Ela pode desistir, tá? Não esqueçam que tem o... 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 O desistir no jogo também, tá? O colono pode simplesmente falar. Eu não quero mais saber dessa merda não. Vou embora. Acontece também. A Ana está maluca, né? Tem que esperar passar essa compulsão aí para... Para liberar a menina. Que é isso aqui. Prata. Mariana em fúria com a... Com a... Com a arma na mão. Primeiro que passa na frente dela, ela... Ela deita, né? O Fabiano foi tratado já. Vamos acelerar aqui para a Ana sair desse estado aí. Vamos enterrar o corpo de volta. O levantador enterra. O Fabio que é responsável por passar a faca aí nesses bichos. E aí eu vou ter pele de novo, né? A pele da raposa é boa, viu? Acho que a da raposa vermelha não é tão boa, né? A raposa do Ártico tem diferença? Acho que não tem, não. Não lembro. Não, é tudo pele de raposa. Esperar dar uma melhorada. Esperar a Ana voltar. Ah, a Mariana, desculpa. É, Ana, Mariana, Fabiano. 5.600 de aço. Ó, o Califa já está... Comerciando de combate. Eu acho que não vai adiantar muita coisa para nós, não. O de combate não vai adiantar muito, não. O Fabio se recuperou totalmente. Olha a lebre atacando. Como é que ela entrou aqui, essa lebre, né? Bala. Toma. Só um tiro só. Ai, Ana, volta logo. O Fabiano deitado lá no meio da neve, ó. Tranquilão. Agora a aprendizagem dele pelo menos está no talo. Vou voltar a ter carne de novo. Não é que está esquentando, né? Galera, se reestabelecer, aí eu faço alguns festivais para ver se a gente consegue trazer mais gente. Então eu ainda preciso terminar de construir o lado de fora aqui. A Ana passou por maus bocados aí, né? Ele tem trabalho de parto. O bagulho foi louco para o lado da Ana. Não foi fácil, não. A Mariana já voltou ao normal. Vamos aproveitar que ela está zoada e vamos prender ela. A Ana também voltou. Prender ela. 100%. Não foge, não. Onde você pensa que você vai? Como prisioneira, você vai ser convertida. Acabou a sua festa. Libera aqui. Libera a arma. Como é que está a situação dela? A certeza dela é 77%. Será que dá para fazer um ritualzinho de conversão? Acho que já dá para fazer. Acho que vale a pena, viu? Menos 10% da expectativa. O cômodo também. Quanto isso é melhor fazer a conversão normal aqui. Está dormindo. Vai lá, Fábio. 55. Vamos ativar esses mecanoides? Ou eu espero... Deixa eu liberar o limpador aqui. E liberar aqui meu terceiro mecanoide grande. A área de defesa. Aqui. Aqui o box. E o limpador. A área interna. Isso. Vai limpar. Está demorando, né? A Aninha está dormindo. Diversão bichada. Mas está indo bem. Bom, como o humor da galera já está voltando ao normal... É... Fábio. Faça as honras. Faça as honras, Fábio. Mostra como é que faz esse negócio aqui. Atira aqui, ó. Aqui no meio. Não, vai direto lá no alvo. Ó, acertou. Acabou o cano, né? Acho que o cano quebrou. Não, tem mais três tiros ainda. Aqui é muito melhor eu tentar destruir por aqui do que ir lá para cima, tá? Ó, ó. Errou. Vagabundo. Vocês vão vir para cá, tá? Então... Vocês três. Aqui não está como a área de kill box. Tomar cuidado aqui. Porque eu ativei lá. E não mudei... A área interna aqui, ó. É, está fora da área da kill box. Eu expandi aqui. Pronto. Os surfadores agora conseguem. Está fora da faixa de comando da Ana, né? A Ana está longe demais. Mas ela já... Ela chega aqui já. Deixa eu só trazer a galera de volta. Porque... Está vindo um povinho aí que não foi convidado. Esse negócio aqui só tem 400 de vida só. Ó, Fábio. Ah, eu tirei ele da área de... Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Chama a galera. Vem para cá. Você vem para cá e você vem para cá. Os bichos estão vindo, hein? Olha o Califa fazendo caquinha ali. Cadê o Fabiano? Vem para cá, Fabiano. Não deu tempo de consertar ali, né? A Ana ficou no descanso mortal. Tem que amamentar. Está fácil para ninguém não, Ana. Faltou alguém? O Califa... Estunou, mas não estunou, né? Vocês viram, né? Estuna, estuna. Boa! Esse ceifador tem que vir para cá. Minha preocupação é esse cabra aqui, ó. São dois, né? Essa aqui está com o canhãozinho de queimar. Acelerar a mão um pouquinho. O chão de outro está batendo? Que mordito! Putz, meu robô foi lá. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Calma. Aí, está bom. Botar fogo na minha casa, rapaz. Está maluco? Vai que bicho desgraçado. Libera. E libera. Fugindo de fogo o quê? Está maluco? Você viu o que ele fez aqui? Bateu nesse bloquinho. Maldito. Ô, esse levantador. O que aconteceu com ele aqui? Será que foi a Gisele? Gisele, não. A Mariana? Pode ser da Mariana, viu? Como é que está a certeza dela agora? Tá bom. Pô, baixou bastante. 51%. O que eu mudei ela aqui para converter? Está certo. O Eduardo já veio consertar a porta já. Tem que reparar depois as coisas tudo, né? Vamos lá, vamos acelerar. Circle. Venom Slicksters. Ai, 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 ai. Como é que eles vieram? Vieram para cá. É... Quantos tiros eu tenho? Ainda bem que eu não gastei todo o meu cano, né? Se der bom, eu consigo fazer esses caras arregar já ali agora. É... Melhor eu colocar o Fabiano para usar o morteiro. Eu vou ter que ir lá de qualquer maneira. Então, já pego essa galera toda aqui. E vambora. 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 Hum... Eu não cheguei a fazer o campo de força, né? Nossa, eu botei a tarefa para fazer e não fiz, eu acho. Está aqui, olha, o material. Botei isso aí. Não tem jeito. Deixa eu ver como é que eles estão aqui de material. O que eles vão aprontar. Vai chegar o equipamento deles, tá? Primeiro eles caem aqui. Nosso pontuaço. Olha isso. E vai chegar o equipamento deles aqui. Deixa eu pegar meus mecanoides, né? Que eu não sou besta nem nada. Que é coisa que a gente trabalha com cortina de fumaça. É aqui que você vai atacar. Pode ser esse cabra aqui. Eles estão seguindo alguém em específico ou não? Só estão em movimento. Vai lá, Fabiano. Mostra como é que faz. Duvido se você vai acertar. Ah! Pum! Ah! Mas já cancelei o cerco bonito. Bonito, bonito. Peguei cagando, mano. Olha aí, ó. Bom, esse aqui vai morrer, né? Certo. Vou mudar todo mundo. Mas foi bonito demais esse tiro. Você está maluco? Depois vamos falar que eu sou sortudo ainda por cima. Libero os ceifadores de novo. E vocês podem voltar lá para dentro. Eles não vão montar nada, tá? O cerco foi cancelado. Eu consegui dar o tiro perfeito. E ainda ganhei três canos, ó. Três canos reforçados. Essas armas estão biocodificadas? Pior que não. Eles vão vir para minha kill box, tá? É... Deixa eu me ajustar aqui. Pior que a Mariana entrou em fúria, né? Pode ser que ela morra, hein? Pode ser que ela morra. Olha o jacaré. Todo zoado. Morte em sete. Você está indo aonde, mano? Mano, ele foi atacar os mecanoides. Que delícia, hein? Ela está vindo atacar essa aqui, ó. Não. Isso aqui, ó. Ele está vindo atacar. Onde é que eles estão batendo? É a Mariana tentando sair, ó. Pior que ela vai conseguir sair. O Fabiano vem para cá. Eu acho que eu consigo cancelar esse ataque. Mano, foi um tiro muito bonito. Várias armas. Três canos é muita coisa, né? Três canos reforçados. É bonito. Mano, eu estou atacando aqui o... Isso aqui, mas nem precisa, né? Tiver era dar um rifle para ele. Para ele ajudar. Toma. Você vai atirar aonde? O ceifador está no lugar errado. Putz. Eles vão pegar a intoxicação aqui. Deixa eu ver. Está pegando. Gás tóxico. Filha da mãe, mano. O ceifador ficou no lugar errado. Mas está suave ainda. Você vai ativar? Então toma. Ainda bem que eu deixei ele aqui. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Caramba, o cara está bem equipado. Acertou a Gisele? É, o ideal era eu ter duas saídas aqui, né? Agora os mecanoides vão ter que ir para lá. Aí. Nossa, o Khalifa tomou bala. Ah, malditos. Caramba, a Gisele morreu, mano. Gás tóxico. Libera, libera o povo. Libera o povo para esse gás ir embora. Alguém resgata o Khalifa lá. Ana. Só a Ana não tomou bala aqui. Vai embora, moleque. Pô, dá para ter segurado. Se você tivesse focado os tiros em um cara só. Ó, a Mariana veio aqui, ó. O outro que... A Mariana fez a limpa aqui fora. Não sei como, mas ela fez a limpa aqui fora. Está com sangue no zóio. É, Gisele. Foi bom o quanto durou. Gisele tinha 11 de social. Uma hora alguém tinha que morrer em combate, né? Também não dá para ganhar todas, né? Eu fui... Eu confiei demais no... Na Kill Box. Confiei demais. Falta poder de fogo para mim. Quando eu digo poder de fogo, falta gente para atirar. E provavelmente trocar minhas armas para... Para espingardas. Acho que as espingardas aqui, elas têm um alcance curto e tem mais poder de parada. E mais força, né? Essa espingarda faz um arrebento aqui. Tem até uma minigun nessa brincadeira aqui agora. Deixa eu liberar essas coisas aqui agora. Olha o tanto de comida que eu ganhei de graça. 66 repis. Pô, eu paguei com a Gisele, né mano? Não precisava dela ter morrido. Infelizmente... Deixa eu liberar aqui. Permitir tudo aqui, ó. Pronto. Foi bonito cancelar o cerco. Foi muito bonito, mas... Infelizmente, deu ruim. Esse cabra aqui, como é que ele tá? Ele tem fabricação. Ele tem interesse em fabricação. Mas é bem fraquinho, né? Nove de social, ele poderia entrar no lugar. Mas é bem no Slickster, provavelmente como prisioneiro ele vai... Nem vale a pena. Ele vai ser... Deixa ele aí. Deixa ele morrer. Ah, mas tem que ir lá curar o povo. Prioriza. Prioriza. E prioriza. O Fabiano já tá até dormindo já, mano. Tá, vamos liberar o povo pra área de trabalho. Kill Box, Kill Box. Limpador. Interno. Tá bom. Cadê o meu limpador falando isso? Tá limpando. Como é que ele tá indo limpar? Isso aqui é a área de... De limpar? Tá, deixa eu curar aqui as coisas aqui. O pior é que agora é que eu fui ver aqui, mano. Calipa tá com o acúmulo tóxico extremo. E agora? Não tá baixando. Putz, eu vou perder mais um. Perder mais um. Ô Eduardo, cancela isso aqui, vai mano. Não é hora. Não é hora, não é hora. Parou. Mariana tá aqui fora enchendo o saco ainda. Vou meter bala nela logo. Tô de brincadeira com você não, Mariana. Você vai me dar trabalho você ficar aqui fora. Toma. Putz. Não era isso. Perdi mais um casaco. É, essa aqui não é a base pros membros não, viu? Não queria falar não. Putz, perdi dois, mano. Ah, tá bom. Vai, vamos acelerar. Acúmulo tóxico sério. 79%. Consciência menos 20. Putz, vai morrer. Vai morrer. Consciência em 9%. Não tenho o que fazer. Pior que eu não tenho o que fazer. 78%, 77%. Ô cacete, tem mecanoide aqui. Estão vindo lá de cima. Mano, 6-2 tem que resolver isso aí. Ah, eles não vão ir porque tá fora da área de alcance deles. Mano e Fábio, você tem que guardar a base. Aí. Fica aí. É bala. Toma. 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 Pronto. Libera. Matei a Mariana. Aí, o Califa morreu. Putz, mano. Eu perdi os três, velho. Meu amigo. Que preju... Um ok. A Gisele foi ok. Ela morreu com honra, né? Rapaz. Que prejuízo. Meu bichinho tá lá do lado de fora caído ainda. Vai lá, Ana. Consertar ele. É rápido. Putz, até desanimei agora. Três pauladas assim de uma vez. E agora o Eduardo. Tá caído. Peraí. Tem alguma coisa que tá soltando acúmulo tóxico aqui? O corpo, mano. Deixa eu liberar aqui. Apodreceu o corpo. Ele morreu de acúmulo tóxico. Ele apodrece e solta gás. Fábio, tira esse corpo daqui, Fábio. Tá pôde? Rapaz, que prejuízo. Fiquei até perdido agora. O que eu vou fazer? Ana. Cura ele lá. Rapaz, mas que arrebento, hein? Vai montar mais algum aqui? Falta dois ainda pra montar. Construir aqui mais três túmulos. Acho que eu vou fazer mais um. Eu só quero só a Davermana. Aí. Então vai Gisele. Tchau, Gisele. Levou uma roupa boa, hein? Não era você não, viu, mano? Visitantes. Não é um bom momento pra receber visitantes. A parede de plaste aço tá detonada. Eduardo, você não vai morrer não também, né? Ele tá exposto a... Mas não tem o gás aqui, mano. Por que que tá dando aos caras indo embora? Putz, nem pra eles passarem pelos mecanoides aqui, né? Pior que eles vão passar. Putz, tomaram um pau. Vai ficar parado aí, trouxa? Bugaro. Olha o Pereba. Coitado, cara. Porra, caiu tudo no chão que ele tinha. Eu não posso ir lá pegar, não, tá? Sou besta. Deixa eu ver se ele continua exposto. Não, tá diminuindo já. 35%. Ele pegou acúmulo tóxico e pegou... Tá podridão também. Pô, o bicho é azarado mesmo, hein? Viajante se junta. Vamos ver esse Sam aqui. Nossa, mas já chegou... Ah, vê por onde ele chegou. Aí deu azar, hein, Sam? Vamos ver se você era bom. 11 de social, 13 de corpo a corpo e... Ah, não era tão bom. Que prejuízo. Esse episódio tá sendo uma beleza, hein? Esse episódio é o episódio que o cara larga tudo e fala... Vamos lá, mano. Vou começar a outra base, que essa aqui já foi. Aí, Eduardo tá se curando já. Agora que a Ana tá construindo as paredes, ó. Depois de tudo isso. Deixa eu bloquear os corpos aqui. Prioriza enterrando... Fábio, prioriza enterrando... Califa... E o Sam vai ficar por lá mesmo, né, Sam? Será que vale a pena... Expulsar ele? Não pode andar. Pra banir. É só se o cara tiver em pé. É... Nave de comerciante de combate. Putz, pior que eu fiquei cheio de arma agora aqui, né, mas... Elas tão fora da minha área de... De comércio. Deixa eu tentar priorizar o transporte. A Ana tá pegando ali as armas. O Sam morreu. Se depender de mim, vai ficar morto um tempinho lá, né? Acho que ele vai lá buscar o cano reforçado. Mas que episódio ziquinho? Deixa eu ver o que eu consigo nesses comerciantes. Vamos lá. Ele tem cano reforçado. Custa 685. Tem suco turbo. Tem componente. Tem uma armadura catafrática top aqui, ó. A capacidade de fuzileiro também tá bonzinho, né? Vende isso aqui. Vende molotovias. Granada, não. Submetralhadora. Não, não. Lançador pode vender. Submetralhadora pesada. Não, não, não e não. É, mano. Comerciante de combate é complicado mesmo. O negócio é complexo. Preciso fazer meus núcleos aqui de escudo. Eu não posso esquecer. Por enquanto só vou vender. Não, não vou comprar nada não. Vem o mecanoide. Entregou o cano? Entregou. Calma aí. Cronograma. Todo mundo interior. Falta um mecanoide depois desse, né? Vou pra cá. Pra defender. Fabiano vem pra cá. Ô, filha da mãe. Bicho maldito. Pô, mas bem agora você vai passar aí. Isso, estuna. Muito bom. E eu construí a porta fechada. Agora que eu me toquei. Ah, tudo errado. Tudo errado. A Ana veio com o bebê. Vai, moleque. Faz sua parte aí. Pronto. Mas tudo muito errado. Na terra aberta. Todas as portas. Ai. Bom, galera, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente continua até aqui no próximo episódio. Valeu. Não tá ruim, tá? Mas, mano, perder três assim é embaçado, viu? Vamos ver se eu faço uns festivais aí. Eu queria um comerciante de produtos variados agora. Ia me ajudar muito. Produtos variados ia ser top. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí